Igreja Mundial do Poder de Deus A Mão de Deus está aqui Viajando pelo Brasil posso ver o que Deus faz Muitas maravilhas vi no estado de Goiás Pelo que Alagoas também foram receber Na Bahia e Mato Grosso nunca vi tanto doido É a mão de Deus, é o que Ele faz Volo para Ele, servir a Ele, não paro mais Canta meu Brasil, louca Deus que é Mostra pra um mundo que esse povo lindo vai morar no céu Eu não sei por você, eu não sei que ele tem o que eu te pegou Mesmo não merecendo o sofrimento Ele te entende, eu não me moro Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Meu coração deseja te encontrar, ó Pai Vem e toma o teu lugar Vem fazer morada em mim Vem fazer morada em mim Vem e toma o teu lugar Boa tarde E a paz do Senhor Jesus Glória a Deus É uma alegria muito grande estar com vocês Deus abençoe Hoje Deus vai fazer maravilhas na sua vida Eu agradeço a Deus Eu agradeço as autoridades O prefeito Carlão Quando eu falei Vocês ouviram falar na televisão O prefeito Carlão Quem ouviu? É a bispo Você nem conhece o homem que chama de Carlão Não é conhecido como Carlão E é uma bênção Olha lá na tela E a equipe Toda a equipe aqui Vereador, secretário Toda a cidade Toda a cidade Deveria ter um prefeito Carlão Amém? Porque Ele nos convidou com a equipe dele Pra vir aqui abençoar vocês Eu não orei não Eu só botei um chapéu nela Tá cheio de caspa Porque eu botei na cabeça Olha o sorrisão dela Olha lá Tem quanto tempo que ela não sorri assim Bonito assim Muito tempo né filhinha Só chora né Ela tá chorando e sorrindo Mas agora ela tá chorando de alegria Me dá um abraço A pessoa só fosse um homem elástico né Ó Quer me dar um abraço Olha aqui ó Só se eu for um homem elástico Como é que eu Você tá feliz? Diga a glória a Deus Glória a Deus Diga a glória a Deus Glória a Deus Deus vai operar maravilhas Você pode duvidar Mas ficou curada E eu desafio você a vir aqui E mandar examinar E acompanhar a vida dela Por quê? Porque não sou eu Valdemir Eu não faço nada Valdemir A glória a Deus Me levantará do chão Para me fazer um frupião E louvará as minhas forças E me dará visão Me selou com a promessa Em mim E surgiu com o olho de alegria E os meus inimigos Irão ver Deus cuidarão Deus cuidará 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 De mim Deus cuidará Cuidará Deus cuidará Valdemir Lá no meio Se destaca No meio Se destaca no meio Das árvores Sim ou não? Todas as igrejas De Deus São abençoadas Mas a igreja mundial É o empê no meio Das igrejas Olha lá Mostra lá Agora que eu não sou Coeta Nem de novo Igreja mundial Do poder de Deus A mão de Deus Está aqui